A Organização Mundial do Comércio tem colocado como um de suas pautas de discussão a mercantilização total da educação, a privatização total. É bem verdade que isso já é uma realidade em muitos dos nossos países, mas o aprofundamento dessa privatização sem limites, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio, defende, é um risco para a qualidade da educação. É um risco no sentido de se criar apenas um tipo de educação, a educação que é defendida pelos empresários, que é uma educação que forma apenas para o mercado de trabalho e desconsidera as outras dimensões do ser humano. De outro lado estão os movimentos sociais na luta pela educação, defendendo o direito à educação, uma educação para todos, uma educação gratuita, de qualidade, e que, sobretudo, uma educação que tenha conteúdos para uma formação integral, uma formação integral que envolve as artes, que envolve esporte, que envolve a sociologia, os conhecimentos sobre a ciência política, sobre as organizações sociais. Então, o risco pior, quer dizer, o maior risco de uma privatização total, uma mercantilização total da educação, é você ter uma educação focada apenas no comércio. Obrigado.